Oi gente, tudo bem com vocês? Oi Luluca! Oi! Eu sou nova aqui no canal dos brinquedos, Paz Far Kids e também sou nova na vida da Luluca, né? É! E ela tava jogando uma cobrinha lá, um joguinho é... Sli... 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 Por quê? É isso! E aí, eu fiquei em cima dela pra ver como jogava Eu espero que vocês gostem desse vídeo Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra não perder nada dessas aventuras dos brinquedos, tá? É verdade! Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito Tá, tchau Então, salve a vinheta! Tá bom, vou escrever... Lu... Lu... Não, não é... Sim, ó... Pra ficar bem legal Agora... Nossa! Tá tudo de ponta cabeça Tchau! Uh! Tô indo pro meio Tão no meio Agora tem que brincar muito aqui Oi! Vem pra brincar comigo? Ah, você quase me mata! Eu só quero brincar! Pinoquinha branca, vamos brincar juntas? Não, deixa pra lá! Cobajur, vem brincar comigo? E você, quer brincar? Não! Checar, porque eu gostei muito de você! É mesmo, é? Que sabe, eu vou fazer tipo um plano Consegui! É tipo um plano, sabe? É um plano. Eu vou vir aqui pra cima, que não tem muita gente. Olha, essa daqui, que tal enrolar? Ah, que legal! Ei, baby! Lissexa, por favor! Senão eu não consigo enxergar a tela! Desculpem, eu tô saindo! Tudo bem! Obrigada! Tem que matar mais alguém, sem pedir de suco! Não! Não! Morri! Temos que nadar no coração! Tudo, tudo, tudo! Não gosto de cagar! Tô bem louco! Tô! Vai entrar nesse jogo sujo meu irmão! Ai, não comi aquela comida Ai, não tem mais de gostei Hum, que delícia Sem sobremesa? Ah, tá, a gente aceita Ai, quase, ainda bem que foi só meus olhinhos Ai, agora eu tenho que correr muito Ai, cadê, cadê, cadê Essas cabrinhas que não vem Ai, que burro Dá zero pra ele Ah, tá, tá, tá Ah, tá Ah 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 Como você é burro Ah Ah Olha Ah 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 Ai, que fofo, morrendo. Que? Eu falei que ia pra câmera. Bem louco. Eu tô enorme. Ih, barriguda. Oh, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something you should go and love yourself. Aqui e ali. Achei que eu ia ficar circulando você aqui até amanhã. Eu vou ficar protegendo meu corpo aqui assim, ó. Assim não acontece nada comigo. É mesmo, é? Ninguém me mata porque eu tô com medo. Muito medo. Eu não sei o que que eu faço. Eu tô com muito medo, muito medo, de verdade. Matei. Que burro. Que burro. Dá zero pra ele. Não, drop it. Não, 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 não. Ah, piquititica me matou a bem, a piquititica. A galera dela já... Ah, piquititica me matou a bem, a piquititica. A galera tão pequena, mas tão pequena. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso, e se inscreve no canal Toys for Kids. E também... Do canal... Crescento com o Luca, o meu canal. Isso. Tchau. Um super beijo. E... Ah, fala, Luluca. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou arrasar, largar do meu pé. Hoje eu vou curtir e eu nunca fico só.